Fala, meu povo! E aí, como vocês estão? Eu tô ótima, porque como vocês podem observar aqui, estamos num cenário diferente. Hoje eu estou aqui na FIFAM, uma das feiras mais importantes do Brasil, mais tradicionais de planificação e confeitaria que existem. Eu não venho aqui desde 2019 e eu tô morrendo de saudade desse lugar, sabe? Porque é um lugar que a gente encontra várias pessoas, várias marcas legais e também um evento pra gente ficar de olho nas tendências, no que tá rolando aí, no que vai acontecer aí pra frente. E vocês sabem que eu senti cheirinho de tendência, eu tô dentro, né? Então eu tô aqui hoje pra gente caçar tendências juntas, tá bom? Então vem comigo, não sei quantas tendências a gente vai encontrar hoje. Vamos tentar? Bora comigo! Ah, a gente tá tentando coisas diferentes aqui nesse canal, hein? Então, ó, já deixa o seu like clicando no joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal que tem coisa boa por aí. Agora bora! É uma das coisas que eu adoro aqui na Fipan, que tem umas máquinas gigantes pra fazer coisas, sabe? Tipo, sei lá, enrolar brigadeiro, sei lá, embalagem, é super legal. Olha esses fornos que legais, são muito bonitas, é de padaria, sabe? Nossa, que gigante! Será que vai ficar até um chantilly? Não! Isso, é gigantinho! Essa daqui tá em casa, vai! Essa aqui já fica um pouco difícil. Mas essa aqui... Ficou assim, ó! Eu acho que é, tipo, pelo que eu tô vendo aqui... Frango, talvez? Frango congelado? A gente precisa ir nesse lugar aqui porque tá rolando uma exposição de bolos lá. E eu sei que tem seguidora minha lá, porque eu tô doida pra conhecer. Então, daqui a pouquinho a gente vai lá. Olha o tamanho desse panetone! Será que é rifa? Fomos convidados pela Castropil pra estar na Fipan, que é uma empresa de embalagem de descartáveis super tradicional. Eu fiquei lá no stand deles recebendo muitos de vocês. Foi um momento incrível na minha vida. Eu ganhei muitos abraços, muito carinho, também ganhei presentinhos e consegui conversar com todo mundo que tava por lá. Sério, que experiência deliciosa! Foi muito, muito bom encontrar com vocês! Identifiquei duas tendências muito legais aqui, tá? No ramo de embalagem. Olha só que legal! Esse daqui é um copo bolha que tem uma partezinha no meio. Olha só! Não sei nem se eu podia abrir, mas tô abrindo. Pra colocar, tipo, o açaí, como eles estão mostrando aqui. Pra colocar alguma outra coisa que murche, sabe? E aí você separa, tipo, um sucrilho, granola, fruta pra não ficar em contato também com o produto. Eu achei super legal essa ideia. Dá pra usar pra outras coisas de confeitaria, sabe? Colocar um bolo no pote, por exemplo. E aqui no meio você pode colocar, tipo, um leite em pó pra pessoa ir misturando ao mesmo tempo. Ou colocar uma porção de creme de avelã, uma porção de tosse de leite. Pra ela mesmo fazer a própria mistura. Dentro dessa ideia também, eu achei um outro que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui obedece a mesma proposta também, ó. Só que ele tem um compartimento com as duas coisas separadas. Isso aqui, cara, eu fiquei imaginando pra fazer, tipo aquele oiocrem gourmet que a gente fez. Coloca os palitinhos de oiocrem aqui embaixo. E aqui em cima coloca os dois recheios, por exemplo. Aí a pessoa vai, recebe separado. E consegue comer os dois ao mesmo tempo. Achei muito legal. Como tem duas marcas diferentes lançando esse tipo de produto, acredito que pode ser uma tendência, hein? Estamos aqui passeando. E eu estou ainda procurando tendências da confeitaria aqui na Fipan. Agora a gente vai pra um lugar... O que tá acontecendo? Não sei. A gente vai pra um lugar que tem várias lojas de confeitaria. Então vamos lá. Mas antes, resolvemos dar uma passadinha na arena do confeiteiro pra ver os bolos que foram expostos. É muito impressionante ver o que as confeiteiras fazem. São verdadeiras obras de arte. E aí aproveitei pra encontrar a Estefânia que estava expondo por lá. Estou aqui com o Estefânia Capote. Capote ou capote? Capote. Capote, capote. Vamos levar um capote junto. Eu quero que você leve um capote olhando pra esse bolo aqui que a Estefânia fez, gente. Olha isso aqui. São quatro estações. Está de vai em quatro tempos. Como eu nasço no outono, então ele começa no outono, onde a gente deixa algumas coisas irem embora. A gente fica reclusa no inverno, chorando aí algumas perdas ou não, se aprimorando. Descobre a primavera e se realiza no verão. E uma informação que eu fiquei sabendo hoje. A Estefânia ganhou o concurso de bolos. Ficou em primeiro lugar. Parabéns! Agora, bora passear mais, que tem muita coisa pra gente ver ainda. A loja Santo Antônio, na Fipan, é uma loucura. Tá vendo essa fila que acaba aqui? Essa fila dá a volta no estande. É uma loucura. Mais uma no ramo de embalagens aqui. Olha só. Esse estande trouxe várias coisas da Barbie, só que não é da Barbie de verdade, entendeu? Faz menção à Barbie, tem a silhueta da Barbie, mas, obviamente, eles não têm aí um contrato com a Barbie, de licenciamento. E eles não podem utilizar o nome Barbie. Mas é interessante pra vocês olharem que dá pra você utilizar a mesma estética pra fazer meio que menção à Barbie, sem utilizar de fato a palavra Barbie. Não ficou super Barbie? Isso é uma coisa bem legal pra fazer pra vocês, acho que faz muito sentido. E eu acredito ainda que essa tendência da Barbie vai continuar por mais um tempo, tá? Então pode continuar na Barbie aí, que eu acredito que vai ser um sucesso. Cara, uma coisa que eu tô vendo em todo lugar, e eu acho que a gente pode colocar aqui como uma grande tendência, é o sabor de pistache. Tudo que eu tô vendo aqui, todos os lançamentos das marcas, de sabor, de pasta saborizante, de recheio, tudo tem sabor de pistache. Eu tô achando isso muito incrível, porque é um sabor que ele tá se tornando um pouco mais popular aqui no Brasil, né? Ele é um sabor caro, continua caro, mas talvez com essa popularização aí ele acaba dando uma baixada aí no preço, o que é muito bom pra gente, porque pistache é uma delícia. Outro pistache. Aquele ali é salgadinho. Eu tô com a senhora tendência, e você? Acabei de chegar aqui no estande da Dabela, da Bruna, lindíssima, que é minha amiga. E olha só o que ela acabou de lançar, gente. Eles já tinham a pasta de pistache pequena, né? Nesse tamanho de 200 gramas, que é o que eles trabalham sempre. Eles acabaram de lançar a de 1 kg. Olha o tamanho disso. Pra vocês verem que realmente o pistache tá em alta, viu, gente? Bora investir nesse sabor. Mais uma tendência que identifiquei aqui pra vocês, hein, ó. Vim aqui na capa rosa, que é de formas, e a dona da capa rosa, dona Andréa Caparosa, me disse que a maior tendência do momento são bolos retangulares. Então eles lançaram duas formas, só que com formatos diferentes, tá vendo? Eles são retangulares, só que eles têm esses formatos meio diferentão. E os bolos ficam lindos aqui, ficam super bonitos. E ela falou que isso tá bombando lá na Grinha, e eu acredito nela, né? Porque ela tem muita informação de tendência do que tá pegando dentro do universo de formas e formatos de bolo aí. Então fica a dica pra vocês, hein, bolos retangulares. Talvez seja uma grande tendência aí em breve. Shoppings! Aqui, ó, os bolos retangulares que ela falou, ó. Aqui, a gente não tinha, a gente não tinha, não tinha produto assim no mercado. Grande tendência na Europa agora pra vocês é o brioche roll, que são vários rolinhos de brioche, assados todos juntos numa calha, numa forma comprida. Aí, ó, a forma comprida que falaram pra gente ali atrás, hein? Colocados aqui todos juntinhos, são assados juntos, e depois você coloca o que você quiser em cima. Você decora com o que você quiser, você coloca o recheio que você quiser. Isso é uma grande tendência que tá rolando super forte na Europa. Aqui, como você pode ver, ó, tem geleia de morango, frutas vermelhas, tem um outro ali que tem chocolate bombom. Dá pra você colocar o que você quiser em cima, tá? Coisas doces e salgadas. É uma super ideia. Esses produtos de padaria combinam muito com brasileiro, vocês sabem disso. A gente gosta muito de um pãozinho e um de brioche, então, que é um pão super amanteigado, combina bastante com o nosso paladar. Nove horas da noite, a gente fechou a Fipan definitivamente. A gente tá indo embora aqui junto com a feira. Nosso dia foi muito proveitoso, foi muito legal. Ganhei muitos abraços, recebi muita gente linda, muita energia boa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse tanto de tendência boa que eu trouxe aqui pra vocês. Vou ficar de olho nelas também, hein? Tem muita tendência aí que eu ainda não tinha sacado, mas agora já tá na minha listinha pra gente ficar de olho nisso junto, beleza? Então, deixa o seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que eu traga mais, assim, coisas ao ar livre. Então, ano que vem tem receita, tá? Então, assim, não é só o vlog que vai rolar nesse canal, não. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.